Oi, Marina, será que a gente pode conversar? Claro, Caio. Daqui pra frente você não precisa nem mais perguntar. Então, Marina, aquele cara lá, o assaltante, ele ficou bolado, né, de ser reconhecido por você. Muito. Nossa, mas eu nem consegui ver a cara dele, Caio. Eu até tentei falar isso pra ele, mas ele tava tão nervoso que não me ouviu. Então, Marina, ele ficou com medo de ser reconhecido porque você já tinha visto o cara antes. Como assim, Caio? Não me lembro de ter visto nenhum bandido. Era o Muxiba, o cara que me vendia anabolizante. Uma vez a gente encontrou com ele na porta do restaurante, lembra? Como é que é, Caio? Aí você viu a foto dele no jornal, ligou as pontas e terminou nosso namoro. Era... era aquele cara? Mas ele não tava preso? Fugiu. Parece que agora a polícia tá no pé dele. E por que que você tá me contando isso agora? Aqui, Fernandinho, meu queridinho. Eu só não te dou uma resposta à sua altura porque eu sou uma mulher muito fina. Fui na fé. Fui só até você descer do salto, né, Luísa? Ah, Fernandinho. Desculpa. Você pegou um suco em mim e ia ser de baixo nível. Baixo nível é mais do jeito chique, né? Fernandinho, desculpa. Foi sem querer, eu não sei o que aconteceu. Você acha que eu ia pelar desse jeito? Acha, acha. Porque eu consegui transformar a norma de uma mulher elegante e você tá toda se roendo. É elegante falar de mim como se eu não estivesse aqui? Ah, Fernandinho. Se eu fosse você, eu revia os seus conceitos de elegância, viu? Porque você tá todo sujo, tá até com a cara toda molhada e assim gritando num restaurante. Que feio, que feio. É verdade, né, Luísa? É verdade, Luísa, é verdade, Luísa. É um papo imprevisto desses, não é mesmo? Fernandinho, você me molhou. Desculpa, desculpa, Domitinho. Pelo amor de Deus, olha o escândalo, Dominguinhas. Pelo amor de Deus, não é de Bon Ton. Bon Ton é um instrumento? Eu não sei. Queridinho. Gente, eu vou até o toalete ver se eu consigo limpar isso aqui e na volta a gente conversa, meu amor. Então tá bom, eu também vou. Ô, Norminha, esse povo aí, esse povo chique é tudo esquisito, né, com aquela coisa. Que chique o que é, Caju? Eles tão usando a gente, suzinho. Onde já se viu? Agora ser maduro, ser fina, ser isso? Pra mim, isso é ser ridículo, suzinho. Eu prefiro me oferecer assim, do jeito que eu sou. É mesmo? É mesmo, Normadinho, eu preciso voltar a ser eu mesma, antes que esse negócio aqui me importe, desuscretos. Tira logo isso, ó. Eu tive uma ideia. O que é que tá porra? Caju, 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 meu bem, você perdeu o juízo por isso? Ô, Normadinho, a gente já não combinou que cavalo é coisa do passado. Coisa do passado coisa nenhuma, Fernandinho. Eu sou assim, eu gosto muito de dizer quem eu sou. É. E eu, eu sou o Jeca. Meu Deus, que joia, viu? É verdade, é. Ô, Normadinho. Eu gosto de você. Vem dirigir o que você quer. Olá! Olá! Você gosta de mim, né, Fernandinho? Mas hoje é dia dos namorados e você esqueceu. Qualzinho o Alex fazia? Eu até cheguei a achar, sabe, que esse almoço aí era pra isso. Mas não era, né? Era só pra você e pra Domingos ficarem aí competindo um com o outro. Agora, quer saber? Deixa eu me divertir, que faz muita época que eu não me divirto assim, né? Mas eu... É! Ah! Isso! Marina, eu não quero recomeçar nada com você de um jeito errado de novo. Por isso eu... Recomeçar o quê? Por isso o quê, cara? O que você tá querendo me dizer? Fala. Marina, fui eu que armei aquele assalto. Mas eu não sabia que você ia se meter naquela casa. Eu nunca quis te colocar em risco, entendeu? O quê? Quer dizer, então, que... Que você me salvou de um assalto que você mesmo armou? É, mas eu queria dar um susto no Oswaldo. Eu queria que ele fosse embora pra sempre. Sabe, eu... Deu errado. Eu... Eu não tô acreditando nisso, Caio. Não. O mais louco disso tudo é que você arma esse cerco todo. E acaba saindo como um herói. Né? Por que é que você tá me contando isso? Porque eu percebi que... Marina... Hoje é dia dos namorados. E a namorada mais legal que eu tive na minha vida eu perdi. Porque eu sou um idiota. Você não tem ideia de como eu queria estar do teu lado hoje. Não tem como evitar, Marina. Tô apaixonado por você. Tô... E aí